Fala galera, no videozinho de hoje, tudo que nós, o Cinefus, sabemos sobre a série da Açouca em live action. É, por enquanto é que tá sendo publicado por aí, né? A gente tá pescando os rumores e por aí vai, tá? Você que é super fã, que já é aqui de casa no canal do Cinefus, veio descobrir um pouco mais sobre a série da Açouca, beleza. Agora você que chegou aqui pela primeira vez, falou assim, aqui ó, esse cara vai falar da Açouca, vamos parar pra assistir. Poxa, chegou aqui no Cinefus agora e ainda não é inscrito no Cinefus? Poxa, aproveita agora, se inscreve aqui no Cinefus. Se inscreveu? É automático. Ativa o sininho pra receber as notificações. Gostou? Deixa aquele joinha pra gente aí, beleza? Rapaz, a gente, além de ter ficado mega empolgado, né, com a aparição lá, aquela confusão toda de Pô, vai ser, a bendita da atriz não vai ser, a Rosário pode falar, não pode falar, assistimos ela. Acho que é uma das melhores caracterizações, não é porque eu sou fã não, cara. Eu acho, pra mim, foi uma das melhores caracterizações que eu já vi compilado de um desenho, tá? Pra uma série. Aquilo tá muito perfeito. Mesmo também porque parece que a Rosário, alguém que desenhou a Açouca falou, eu gosto da Rosário D'Ava, vou me inspirar nela. Cara, foi muita sorte, né? Enfim, que ela tá perfeita no papel, nós já sabemos. Os fãs, então, tão mais loucos ainda. Agora, o que é que vem por aí na bendita da série, né? Porque a gente sabe que a série animada lá ficou bem aberta, né? Ela tá atrás lá do Ezra Bridger, né? Tem também a história dela com a Sabine Rain, né? E ela tá caçando o bendito do Tron, né? Tanto que, no episódio... Você não assistiu ainda o Mandalorian, pelo amor de Deus? Assiste lá o Mandalorian, tá? Procure aí comigo, usa força. Procure um amigo que tem a Disney, tá? Você que é fã de Star Wars, é quase obrigatório assistir isso aí. Você já tomou o spoiler mesmo, né? Então, vai descobrir porque não vai parar de sair notícias sobre isso, tá? Até tem um rumor aí, né? Que a gente não sabe se é verdade, se não é. É rumor, né? Pelo menos tem a fonte, né? O Downey Jr. foi escalado pra fazer a parada, né? Ele estava sendo realizado pra se juntar o universo Star Wars em algum projeto. E tem uns fãs aí torcendo pra interpretar o Tron. Só que não confirmaram nada. Nada disso é confirmado, né? Agora, imagina o valor do salário do Downey Jr. pra trabalhar lá com Star Wars. Será que vai ser lá os bilhões lá de Marvel e Companhia Limitada? Poxa, a gente como fã quer o Downey Jr. no universo Star Wars? Claro que quer, tá? Só que não é só disso que fala, né? Não é só... tem mais coisa, não deixa. Tem, vai começar a escalação de elenco aí. Paga os papéis da Sabine Wren e do Ezra, tá? Que são os principais, né? Provavelmente vai vir a escalação também pro Tron. Porque se a série vai mostrar a soca caçando o Tron... Porque quem viu o Hegel sabe que no final... Ela tá caçando. Ela... o Ezra e o Tron, eles... Vão se pergolir o tempo do que eles passam e somem. Então ela sabe que quando ela encontrar o Tron, ela vai encontrar o Ezra. Então a série vai focar nela, nessa caça... Nessa busca, né? Nessa perseguição dela atrás do Tron. Tá? Então já avisaram, ó. Te prepara que daqui a pouco... Então você que é fã aí de algum ator que acha muito parecido, comenta, tá? É verdade. Vire e mexe com esses bolões, né? É, daqui a pouco o pessoal... Não, eu gostaria que não sei o que... Manda pro BossLogic. Daqui a pouco ele acha um camarada aí dezembro. Golzinho. Daqui a pouco o pessoal tá perturbando aí. Mas eu acredito que em breve, como a série deve começar a produção esse ano ainda... Começar a produção, tá? Lançamento só ano que vem e olhe lá. Deve sair alguma coisa daqui a pouco. Falou só porque as pernas... Galerinha, saindo a escalação, saindo qualquer outro rumor em cima disso aí, né? Porque a gente já ficou tão feliz, né? Com a personificação da Ahsoka, né? Pela Rosário, né? No Mandalorian. E sabendo ainda mais que vai ter uma série só dela, né? E aquilo que a gente sabe, a gente não sabe se é série, se é minissérie, se é o início de uma saga gigantesca. A gente, como fã, espera que seja muito conteúdo e bom conteúdo, né? Que eu queria te falar, entregando pra gente, que foi o caso do Mundo Agora. Beleza? Toda e qualquer notícia a mais aqui, vai a gente trazer aqui ou no inspeçãozinho, né, Chato? Ou automaticamente lá na página do Cinex. Beleza? Você que é fãzão do Star Wars, eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus amigos que gostam. Fica à vontade, tá? Vocês que assistem a gente aqui até o final, ó. Muito obrigado. É isso, meu chato. Até a próxima. Até a próxima. Não tem nada. Negócio impossível, querem que não sei quem seja. Não, não, não. Não, não tá rolando isso, não? Vira e mexe, sempre tem isso. Sei lá, eu acho um papel muito esquisito pra ele fazer, mas... Quem sabe... Ele foi o Chato e... Porra, do Chato. Esse outro lá da Nobrega. O Chato foi um dos papéis da vida do cara, né? Vai logo, caralho. Vai, vai, pelo amor de Deus. É. Vai, Lina. A série da Soul Canary Action. Só vou falar o pré-escrito ali que é mais fácil. Não, agora esse, o título eu vou botar ali só pra saber que era a série dela. E o... O que vai tratar a série... Qual? O que vai tratar a série? É, o que vai ser a série da... O que vai ser a série? O que a gente sabe até agora, né? É, pô. Tá. 3, 2, 1, vê. 3, 2, 1, vê. 3, 2, 3, 2, 3, é. 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. O que é isso?